Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês eu roletando a roleta do narutinho lá né que já estão cansado de ver eu tô ligado que ninguém mais aguenta ver aquela roleta ver aquele naruto mas esse naruto é muito forte mano se a gente conseguisse pegar ele nossa vitória demais a conta ajudaria demais nas lutas porque quem usa ele passa a rola em geral mas tá foda pegar ele o rei está bem baixo eu já rodei 100 vezes aí né para vocês e o bagulho não vem nada tipo nada nenhum sinal de que pudesse vir ele então vamos continuar nossa saga aí em busca do narutão a gente tem mais seis dias né para rodar essa desgrama para ver se vem o naruto hoje eu fiz uma recarga alta aqui eu acabei quebrando a banca da oasis a oasis teve que pegar lingote não sei de onde lá do caixa dois dele para me dar porque minha recarga foi muito alta hoje mano olha isso aqui mano eu tenho três rodadas para fazer na roleta do sasuke moleque e se acha que eu tô feliz você acha que eu não vou pegar um prêmio da hora aqui então vem comigo a gente vai rodar essa bagaça aqui e depois vai rodar o bagulho das estrelas lá mano para ver se pega o narutão para nós beleza então vamos que vamos aqui começar a rodar esse bagulho eu acho que eu vou rodar vou rodar um pouquinho cada vez mano vamos com calma vamos relaxado eu não tô com pressa vocês estão com pressa de ver o bagulho mano eu não tô com pressa não mano pegar uns peixes aqui do grátis tá ligado ela já pega um peixão já pegou a cabeça de leão para me enfiar na bunda porque vou trocar pelo que eu vou trocar por minha média minha média boa gente pega uma linha média aqui as estrelas nem chega as estrelas né as letrinhas nem cheguei a gente já abriu o tambor que ainda porque só tem oito eu tô pensando em abrir 10 mas tá foda o bagulho de vim mano tá bem zoado vamos rodar essa desgrama aqui então da Tsunade nosso amor aqui vamos ver se vai vir alguma coisa de bom e vamos aqui vamos espero que vocês me deem sorte mano vai vir uma coisa boa tenho certeza que eu já agora hoje vem Naruto mano se você tiver pensando aqui não vai vir Naruto é a hora que vai que vai vir Naruto tem não vai vir Naruto não vai vim lá não veio Naruto mano mas eu nem queria ele então tá de boa é veio cinco estrela ver os bagulho de três estrelas não vem selamento mano cadê o selamento moleque selamento não Eita porra que que apareceu aqui fei a mano pegou em selamento mas nós aí é tá zoado mano aí é roleplay eu já peguei bastante pergamento de selamento já é doze pergamento de selamento e gente para o segundo dia aqui eu não sei se eu vou gastar tudo você negócio nessa desgrama não porque ficar pegando sei lá mano eu acho que eu vou pegar o suficiente para gente poder o pau refino e e tal você vê que só vem estrela no bagulho eu tava querendo umas narutébas mas o bagulho não vem feio olha lá as estrelinhas aí é zoado mano mas é bom para quem que é refino feio eu queria narutão né para poder pelo menos deixar ele três estrelas deixar ele usável o Naruto tá verde ainda tá parecendo um sei lá o que é um chuchu nem despertei aquela desgraça mas é foda mano aí ó só vem bagulho zoado só os pergamentos de selamento umas estrelinhas de três bagulho ainda né nem tipo 10 tá ligando até agora não tem nenhum de 10 mano você já vira algum de 10 aí eu não vi 10 ainda não mano eu acho que tá corrente menor que o Naruto acho que vai tirar Naruto do que tirar a estrelinha de 10 olha isso quanto é um cancelamento moleque eita porra magatama aí sim feio aí sim em a bagatama é bom para gente poder o pau bagulho lá né vocês estão por as magatama de vocês mano tem que o pai se quiser ficar forte se quiser ficar tipo capuchão se quiser bater no Dante vocês tem que o pau bagulho da magatama manda filha vamos cortar nosso vídeo aqui para gente poder o pagatama final o pagatama o pagatama só libera quando você bota o amuleto no três botou a boleta no três acima do três já começa a aparecer os slot aqui da magatama aí que a gente faz a gente vai no slot legal aqui tipo o do Sasuke por exemplo ó tá quase o coração de grama aqui em que põe duas magatama nível cinco lá moleque olha como vai eu peguei a peguei a moleque louco olha aqui ó eu peguei muita força mano se liga na força que eu peguei olha isso tem 40 de força moleque aonde mais você pegaria 40 de foto 40 de foto em força fez é muito bom mano não é aqui já já se encaixa aí eu nem sei quanto de força já tem vamos rodar mais de 20 vezes aqui né para ver se ele consegue pegar o nosso narutão vamos que vamos moleque a gente fez uma mandinga da da magatama que eu tô ligado lá ó o magatama feio que aparece cinco estrelas então para conseguir cinco estrelas tem que o pagatama mano vamos fazer uma outra mandinga para rodar os 10 dois vamos para deixa eu ver para magatama de vida moleque não aqui tá difícil fácil ver vamos para alguma coisa tem que eu pago alguma coisa o gatinho sei nossa não tô gatinho mano é hoje que é hoje que a gente pega esse naruto já sei a gente fazer uma mandinga muito louco a gente vai pegar o naruto que a gente vai fazer a formação do naruto de chakra moleque a gente vai pegar o naruto vai por no lugar do do Hiruza hein olha como a formação vai fazer tipo uma uma piroca o bagulho vai pegar o que que dá sorte que o gatinho gatinho da sorte a gente coloca no lugar do do daruio olha como que tá se dando a formação aí você coloca encoxando o naruto você põe ali do lado do naruto também tem que ter e quem mais que vai dar sorte para gente o macacão fui nossa mano o macacão já já tá feito a sujeira a gente pega o cara o macacão foi também cara se não vier naruto aí não sei mano não sei o que acontece aqui a gente vai colocar o sei lá o exódio moleque que a gente invocou todos os bichos a raposinha aqui o gatinho tá muito louco e o macacão fez agora só vai que só vai agora vai dar bom agora vai tô sentindo cadê a roleta vou botar a roleta se não der bom na roleta do naruto vai dar boa de recarga aqui porque a gente quebrou a banca a gente vai rodar para caralho aquele bagulho só vamos feio é agora hein é agora hein olha lá meu Deus não veio mano não veio selamento veio um monte de selamento aí é zoado mas veio cinco estrelas falei mano dá certo mano eu vejo cinco estrelas a gente conseguiu bugar oásis a oásis entendeu que a gente é necessitado que a gente tá precisando de ninja e tá fazendo os bagulhos para que nos deu bastante selamento e ele tá com bastante extreminho aí nossa deixa ver quanto selamento já tem 189 mano falta pouco para gente juntar nossos 210 aí parar de juntar que é quando a gente vai poder quebrar a a banca no gen shurik2 feio a gente tava despreparado por gen shurik1 o vamos usar alguém mano nossa os caras estão pedindo apoio na hora de escolta e a gente vai aceitar moleque com a formação meu deus foi se deu meu deus ele vai também a formação filho meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus o cara vai caminhar a formação moleque ele vai com a formação do da da Amazônia que tá meu deus tá atacando ele a feio não mata ele não mano que que tá atacando ele tá trolando sei não você vai perder mano ele vai perder mano ele vai perder olha a minha formação mano tem o Naruto de chakra nível 1 a ele vai morrer nossa ele tá muito morto mano ele tá morto demais ele só tá mais morto porque não tem como morrer duas vezes ou vacilo com o Kitano feio Kitano vai perder a a bagulho dele nossa vacilo que mais vamos lá rodar o bagulho vamos lá rodar o bagulho da sorte para vamos ver se a gente vai conseguir o rolê aqui mano vamos lá só vamos vira cupom em nossa cupom é bom hein já dá para sei lá comprar o espetinho ali com desconto ainda chave da caverna aí é zoado chave da caverna não vou ver a feita da caverna mano aí é para lascar mesmo para acabar com o nosso rolê aí é zoado mano nossa tem nove chave da caverna em pegar uma chave da caverna e a gente vai abrir o bagulho bom mano e a zoou nosso rolê o que que eu peço no meio o cara ficou muito puto mano o cara chegou lá e a formação do dos direitos dos animais aqui formação do imbama aqui ficou bolado demais mano será que tá ganhando não sei não só falta de ganhar né mano eu acho que ele vai ganhar assim olha a minha formação moleque quem que não vai ganhar com essa formação mano se o gatinho meter moedada na cabeça do maluco é hit kill foi eu acho que ele vai ganhar mano deixa a formação do otaku a nossa formação do otaku tá forte mano já era só perdeu aqui tá não sinto muito mano ai que zoado mano ai é sacanagem a gente aceitou pensei que ia dar ruim mano pensei que ele não tava contando com o bagulho aqui não sacanagem o narutinho de level 1 aqui o bagulho tá verde o outro aqui o beterraba que tá nem despertou os bagulho ainda mano sacanagem né mano ai carai mas é isso espero que você tenha gostado do vídeo não peguei nada de bom tipo tá muito ruim o seite né feio nossa tá tudo zoado amanhã vou ver se roda de novo então espero que vocês estejam comigo aqui no vídeo amanhã para gente poder rodar esse bagulho aqui beleza abração para todo mundo para quem assistiu para quem deixou o like não deixa de like do vídeo que tá no sinto muito pela sua escola tá feio e tamo junto mano até o próximo vídeo